Oi, eu sou a Cat, do Paixão Literária, e no vídeo de hoje eu trouxe a resenha sem nenhum spoiler do livro Amor Corrumpido, o mais novo lançamento da editora Essência, que tem tudo para se tornar um dos novos queridinhos das buquetes. Vamos começar já falando sobre o que se trata essa história, e mais pra frente eu falo pra vocês sobre como foi minha experiência lendo esse livro e como eu acho que essa história como um todo é muito mais do que só a sinopse dela. Porém, antes disso, deixa um like se você gosta desse tipo de conteúdo, eu sempre estou trazendo lançamentos pra vocês o mais rápido que eu posso. Já se inscreva no canal pra não perder os próximos vídeos, e comprando esse livro ou qualquer outro, você vai estar ajudando cada vez mais esse canal a crescer e cada vez mais eu poder trazer lançamentos aqui pra esse canal. Então agora, depois dos avisos, vamos começar realmente a falar sobre o que se trata esse livro e a sinopse que essa história tem. Nesse livro a gente vai conhecer dois personagens principais, que é a Ava e o Alex. A Ava, que é a nossa protagonista feminina, que é, no caso, quem vai ter a maior voz dentro do nosso livro. Ela já é uma mulher de 22 anos, mas que durante toda a sua vida praticamente viveu aí embaixo da asa do irmão dela, que é o irmão mais velho dela. Ele sempre foi muito protetor com ela, sempre cuidando muito, muito carinhoso com ela. Apesar de eles terem suas brigas ali de irmãos, como qualquer outro irmão, ainda assim eles se dão muito bem, eles se amam muito, eles têm uma amizade muito bonita entre eles. Mas apesar de estar sempre ali embaixo da asinha do irmão dela, a Ava ainda assim é uma mulher independente com seus 22 anos, como eu disse. Ela tinha seus sonhos e ela foi atrás dos seus sonhos, ela teve que lutar pelos seus sonhos. Principalmente porque as pessoas que deveriam mais apoiá-la não apoiaram tanto assim. Então a Ava, ela aprendeu a conquistar as coisas sozinha, apesar de sempre estar ali embaixo da asa do irmão dela. O grande problema disso tudo é que o irmão dela, ele vai acabar fazendo um... Seu nome dele é um trabalho voluntário, que vai fazer com que ele vá para outro país e fique um ano afastado. E ele tá muito preocupado porque a Ava nunca esteve realmente sozinha em nenhum lugar. E ela tá passando por um momento meio complicado com o ex-namorado dela, que é um cara ali que tá demonstrando ser um pouco obsessivo demais pela Ava. Apesar de os dois terem terminado, ele não aceita esse término de namoro deles. Então o irmão da Ava, ele acaba ficando muito preocupado com ela. Ela é meio que sozinha ali em toda essa cidade, apesar de ela ter amigas ali e que ela não vai estar realmente sozinha. Ele ainda assim fica preocupado porque ele acha que as amigas dela não são responsáveis o suficiente. E ele vai acabar pedindo para um dos melhores amigos dele cuidar da irmã dele. Que no caso é o Alex. O Alex, ele é o nosso outro protagonista, nosso protagonista masculino. Que também vai ter pontos de vista ali dentro da nossa história. O nosso livro é contado em primeira pessoa e vai ali intercalar assim entre a Ava e o Alex. Apesar de que eu percebi que a Ava tem um pouco mais de protagonismo do que o Alex. Mas ainda assim o Alex também vai ter sua voz na história e a gente também vai ver o ponto de vista dele de várias situações. Então o Alex, ele vai... Por alguns motivos ali que eu também não posso falar exatamente o quê. Ele vai aceitar meio que ficar de olho na irmã desse melhor amigo dele. E ele vai começar a ficar de olho na irmã desse melhor amigo dele. Principalmente por causa dessa questão do ex-namorado. Que é algo que preocupa ali, na verdade, de meio que todo mundo. Mas o Alex, como todo bom protagonista de livros desse tipo. Ele vai ser aquele cara frio, calculista. Que obviamente não quer se apaixonar. Que não quer até absolutamente nada com a Ava. Então ele vai tentar ali se manter um pouco mais afastado. E a Ava já é uma protagonista bem diferente. A Ava não é aquele tipo de mulher super empoderada, forte, segura. Mas ela sim, ela tem o seu jeito único dela. Ela também não é o tipo de protagonista super inocente, delicado e frágil. Como o começo do livro tenta mostrar pra gente. E essa foi uma coisa assim que me incomodou principalmente no começo dessa história. Nos primeiros 20% do livro. Era como a autora tentou fazer com que a Ava aparecesse ser essa menininha frágil, delicada. E apesar de sim, ela ser uma pessoa muito bondosa e ela ver a bondade nas pessoas. Ela não é essa pessoa, essa mulher super inocente, delicada. Que tem que estar ali 100% do tempo cuidando dela. Ela não é esse tipo de protagonista. Apesar de que o começo do livro faz parecer que é. Mas ela não é. E a gente vai descobrindo isso ao longo da nossa história. A gente vai descobrindo que a Ava, ela é uma protagonista que tem sim várias camadas dentro de si. E que passou por várias situações muito difíceis. E que ainda assim não deixou de ter esse lado bom da vida. De realmente ver esse lado bom das coisas. O lado bom das pessoas. Ela não deixou de ter fé na humanidade por causa das coisas que ela passou. Muito diferente do Alex. Que também é um personagem que vai ter sim ali um passado triste. Um passado difícil. Tanto que o Alex, ele é morrido por vingança. Já que ele viu uma tragédia ali quando ele era criança. E ele não aceita essa coisa que aconteceu, obviamente. Porque é uma coisa realmente muito, muito ruim. Então ele vai estar atrás de vingança. E esse é um dos motivos pelo qual ele acha que ele não pode abrir a vida dele pra outra pessoa. Abrir o coração dele pra outra pessoa. Mas é óbvio que eu não preciso nem discutir que esses dois. Eles vão acabar embarcando em um lugar onde nenhum dos dois está muito preparado. Pra estar, digamos assim. Uma coisa que eu acho interessante é que o começo do livro. Ele meio que é vendido pra gente como um eminist to love. E na verdade não é, tá? Apesar de ter sim essa situação de que nenhum dos dois quer se apaixonar. Eles não se odeiam. Então, na teoria, não se configura realmente como um eminist to love. Porque pra ser um eminist to love, os dois tem que se odiar. Pra realmente depois começar a ter outros sentimentos pela pessoa. Ou ter aqueles sentimentos reprimidos desde o começo. Mas eles tem que ter essa rivalidade de se odiar um ao outro, né? E não é o que acontece nesse livro. A Eva, ela sabe que o Alex é uma pessoa difícil e arrogante muitas vezes. E, enfim. Essa pessoa que é mais difícil de lidar. Mas ainda assim, ela nunca o odiou. Pelo contrário, desde o começo do livro, ela gosta de deixar claro todas as vezes que ela fala dele. O quanto ele é lindo, ele é perfeito, ele é inteligente. Então, assim, definitivamente ela não odeia ele. E o Alex nunca o odiou a Eva. O Alex, ele só não queria nenhum relacionamento com ninguém. Então, a Eva não é exceção. Falando tudo isso, apesar de ser uma sinopse muito, muito simples, o livro acabou me surpreendendo bastante. O primeiro motivo do porquê ele acabou me surpreendendo muito é que o livro, gente... Ele tem uma fluidez muito boa. Esse livro, ele me pegou desde ali dos... Quando eu passei dos 15%, mais ou menos, gente, eu não conseguia pensar em mais nada. Porque eu só queria ler esse livro. Eu só queria ver o que ia acontecer com esses dois. Se eles iam dar certo juntos. Como que ia ser a dinâmica entre eles. Eu gosto muito desse tipo de livro, onde a gente tem um personagem um pouco mais ranzinza. Enfim, eu gosto desse tipo de livro. Como eu disse, no começo eu fiquei meio assustada. Com medo de que ia ser aquela protagonista muito sajuzinha. indefesa, mas que ao decorrer do livro me mostrou que não era essa personagem, apesar de parecer no começo do livro. Então eu acabei ficando muito envolvida em toda essa história, com esse casal. E depois dos 50%, gente, o livro ele toma outro rumo completamente diferente. E o que acontece? A primeira metade desse livro é muito focada nesses dois, nesses protagonistas, se conhecendo e tendo que lidar com a convivência um com o outro. Mas depois dos 50%, o livro ele vai tomar um outro rumo completamente diferente. E eu fiquei muito feliz que a autora fez isso. Porque quando a gente chega ali, 50, 50 e poucos por cento, eu juro que... Eu parei e pensei, meu Deus, o que a autora vai fazer agora? Porque faltava ali mais de 150 páginas. E eu não sabia o que a autora poderia fazer de diferente pra me prender pelas próximas 150 páginas. E aconteceu. Tem várias reviravoltas durante o livro. Tem uma ali em específico que é bem clichê. Eu já vi em vários livros diferentes. Mas ainda assim, tem outras reviravoltas no meio da história que acabaram me envolvendo, que acabaram me fazendo gostar muito do livro. Eu já deixo claro que não é um livro perfeito. Ele é um livro que vai ter, sim, vários clichês. Ele é um livro que vai funcionar muito bem com um público-alvo muito específico. Que é esse público-alvo meio que na minha faixa etária ali, de 20 e poucos anos. Que acabou de sair da faculdade, que tá começando a vida adulta. Ele é um tipo de livro que vai funcionar muito pra esse tipo de gente. Pessoas também que amam romance, tá? Esse é um livro muito, muito, muito focado no romance. Por sinal, ele é pra maiores de 18 anos, que é deixado bem claro. Enfim, ele não é um livro perfeito. Mas ainda assim, a escrita da autora se é muito fluida. E o livro, ele tem essa dinâmica muito boa entre os dois. Faz com que a história seja uma história muito fácil de ler, muito rápida de ler. Pra mim, ele é aquele tipo de livro clássico pra você pegar quando você não quer pensar muito. Você quer ler alguma coisa que vai ser divertida, que vai te entreter, que vai te prender a atenção. Mas que ainda assim não seja aquela coisa que leve dias pra você ler. Ai, que seja super profundo, reflexivo sobre a vida. Não, você só quer ler uma coisa divertida, que vai ser gostosa, que vai ter um casal legal. Enfim, pra mim, esse é o tipo de livro perfeito. E eu tava precisando muito pegar isso. Eu fiquei aí 15 dias sem ler nada. Não tava em saco literário, nada. Tipo, eu só estava numa situação onde era mais difícil de ler. Então, eu acabei ficando 15 dias sem ler nada. E eu fiquei com muito medo de pegar alguma coisa e já empacar. E entrar num em saco literário. E esse foi o livro perfeito pra isso não acontecer. E como eu disse, eu tenho a pena convicção que se eu tivesse entrado na história esperando outra coisa. Esperando um livro mais reflexivo. Um livro, talvez, mais bem desenvolvido. Talvez eu não fosse gostar tanto dessa história. Mas esse é aquele tipo de livro, como eu disse, pra ser uma leitura fácil, gostosa, fluida. É aquela leitura de fim de semana mesmo, que você lê em um, dois dias. Eu juro pra vocês, eu li esse livro em um dia. Porque eu estava muito louca. Apesar dele ter 320 páginas, se eu não me engano. Eu devorei essa história. Porque é muito gostosa de ler. Esse casal é realmente muito bom de ler como um todo. Apesar de eu sentir algumas coisas levemente problemáticas já. Em relação ao Alex. Mas ainda assim, eu dei uma relevada. Eu fingi que não aconteceu. Porque eu estava gostando muito da história como um todo. Esse livro aqui, ele é de uma série. Uma série que vai ser lançada lá fora já faz alguns anos. E eu fiquei muito empolgada quando eu soube que ela ia ser lançada aqui no Brasil. Porque eu já vi várias pessoas lá fora falando sobre essa série. E não se preocupem. Esse livro aqui, ele tem começo, meio e fim. E o próximo livro vai ser de outro casal que aparece nessa história. Mas vai ser de outro casal completamente diferente. Na verdade, eu estou muito empolgada para o terceiro livro. Que é com o irmão da nossa protagonista. Então assim, estou muito empolgada. É um tipo de livro muito gostoso, muito fácil de ler. Se você ficou interessado, se você é esse público-alvo, se você gosta desse tipo de livro, leia. Porque vale a pena. É um livro gostoso, fácil e muito tranquilo de ler. E era isso que eu tinha para falar sobre esse novo lançamento. Que eu estava super empolgada. E que eu li muito rápido. E que foi uma leitura muito gostosa. E era tudo que eu precisava nesse momento. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de deixar um like e se inscrever no canal. Para não perder os próximos vídeos. Como eu disse, aqui na nossa descrição tem o nosso link da Amazon. E você pode comprar esse livro ou qualquer outro. E ajudar cada vez mais esse canal a crescer. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo. E até o próximo. E até o próximo.